Olá, torcedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa quinta-feira de fim de Brasileirão aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que hoje a gente vai se despedir enfim desse Brasileirão e com total alegria. Não só pelo fato do título que a gente conseguiu conquistar nessas últimas semanas e dos mais importantes sem dúvidas, tem Ant morrendo de inveja ainda. Mas também por conta de poder ver os nossos protagonistas da base entrando em campo e conseguindo manter sua sequência bastante importante pra aproximação deles com o profissional. E estou confiante de que eles farão uma excelente partida pra buscarem uma vitória, mesmo sabendo que do lado de lá todos estão bastante focados por conta dessa possível vaga pra Libertadores. E confesso aqui pra todos que gostaria demais que hoje essa última partida fosse aqui em nosso Allianz Parque e não em Barueri pra parabenizarmos de perto todos aqueles que deixaram sua história marcada naquela final. Mas como será em outra arena, creio que não teremos esse tipo de homenagem do jeito que a gente mais gostaria de ver infelizmente. E digo que vamos ter que esperar a próxima temporada voltar pra conseguirmos agradecer a todos eles. E eu quero saber se vocês inscritos estão animados pro último jogo contra o Ceará. Me dá uma saudade de ver a apresentação do troféu e a entrega das faixas e em vocês. Também já quero falar aqui que o nosso destaque Scarp Skate não será colocado à venda nessa próxima temporada e digo isso por até pouco tempo atrás todos nós termos sabido que ele era um dos nomes que iria deixar a nosso clube. Mas por conta desse destaque todo que ele vem conseguindo ter com a nossa comissão técnica ficou mais que definido que a presença dele dentro do nosso elenco contribuiu bastante aqui pro nosso meio de campo. Que graças a ele junto com o Veiga fez com que a gente tivesse criado mais jogadas de maior qualidade. E não tenho dúvidas de que o nosso Abel vai exigir a permanência dele pra esse próximo ano junto com o Veiga. E já que falei do nosso treinador quero deixar claro aqui que ele já definiu que vai ficar mesmo por aqui. E só falo isso porque muitos do lado de lá querem a qualquer custo a saída dele, claro, imbecis, invejosos. E já estão colocando enormes dúvidas em muitos torcedores só pra tumultuar o ambiente e se ele realmente vai continuar aqui ou não. Isso só pra variar também. Desgrudem bobões e eu quero saber qual seria o meio de campo ideal pra próxima temporada ainda sem os esperados reforços. Pois me digam aí. E como já esperava o Pickers está sendo o primeiro a fazer questão de que o Giovanni Gonçalves assine logo com o nosso amado verdão, e tenho a convicção de que a situação dele está praticamente resolvida já que a nossa diretoria vem buscando ser mais rápida possível pra fazer as contratações precisas. O presuntinho até foi colocado pra vigiar a tartaruga e ela fugiu. Imaginem. E eu como torcedor falo que ele é o lateral que a gente quer mesmo ver aqui não só pelo fato de ser experiente, mas também por estar vindo do Uruguai que em minha visão vem conseguindo revelar grandes destaques pra América do Sul ultimamente. E não é por acaso que os dois últimos que chegaram aqui conseguiram nos surpreender com sua capacidade de não sentir o peso da nossa camisa. E sei que muitos inscritos vão concordar comigo, pois além do Matias Vinha, o nosso lateral que chegou nesta temporada vem conseguindo a cada decisão mostrar que é importante pra nossa comissão técnica. E eu quero saber se vocês acham o mesmo que eu. Então falem aí, queridos inscritos. E já que estou falando deles, já digo também aqui que mais uruguaios vêm receber nos sondagens do nosso clube. Principalmente o Agostinho Álvares, que pelo que venho acompanhando é um dos nomes que o nosso treinador mais aprova pra vestir a nossa camisa 9. Mas eu tenho que deixar claro pra vocês inscritos que a gente não pode criar muitas expectativas nele. Por conta da alta multa recisória que o Penharol vem pedindo. E já esperava que isso fosse acontecer porque o futebol que ele vem demonstrando está chamando a atenção dos gigantes europeus. E não posso deixar de falar aqui que há bastante tempo venho comentando do Inácio Ramires também. E até mesmo do Matias Arezzo, que já até foi um pedido especial feito por muitos da nossa torcida. E quero dizer aqui que uma das certezas que tenho nesse momento é que teremos sim um goleador que vai chegar pra assumir a posição de titular e fazer os gols tão esperados. E eu quero saber qual desses centroavantes certamente iriam agregar e muito pra nós no ano que vem. Então digam aí pra mim, fora borra! Eu fiquei bastante feliz em ver que o nosso Palmeiras mesmo, não tendo a maior torcida do Brasil, conseguiu ultrapassar quem estava à frente como o clube mais atraente nesse último ano. E falo aqui com toda certeza de que esses últimos títulos fizeram com que o nosso clube conseguisse aumentar seus simpatizantes torcedores. Não só daqui, mas também lá de fora. E que todos vêm conhecendo ainda mais o nosso amado Verdão. E falo aqui que quem é de Portugal vai confirmar o que estou dizendo aqui. Pois o nosso treinador vem sendo bastante aplaudido e parabenizado lá por tudo que vem fazendo em pouco tempo de clube. Chupem, Miller, Garrafa, Celso Cardoso, Flávio Prado, Chico Lang, Sormani, Franginha, enfim. Outros idiotas de sempre. E que sempre pegaram no pé do Abelzão. E eu quero saber se há algum torcedor que vem aqui em nosso canal do Youtube e que seja de fora do Brasil. Pois me digam aí. Eu não posso me esquecer de dizer que o Douglas Costa, como aliás alguns vêm pedindo, não faz parte dos planos do nosso clube que está focado em trazer nomes que cheguem para somarem de imediato. E confesso aqui que antes dele fechar com o Grêmio até fui a favor de que a gente pelo menos tentasse uma sondagem por ele. Mas depois dessas situações que todos nós estamos vendo, creio que a grande maioria da nossa torcida não será mais a favor dessa vinda dele para cá e nem mais do Vila Sante. E digo mesmo do Diego Costa que é um craque de alto nível até, mas suas lesões foram que acabaram atrapalhando qualquer tipo de acordo milionário com a gente. E eu agradeço a nossa diretoria que vem tendo essa postura de não sair gastando mais com nomes medalísticos. Pois o investimento que a gente está fazendo é para chegar bem preparado para o Mundial. E falo que com os pés no chão a gente vai também conseguir chegar longe por conta de todo o planejamento que o Abel está fazendo com o maior carinho. E digo com certeza de que ele hoje é o melhor treinador do Brasil por tudo isso que ele vem demonstrando. E se vocês concordam comigo, então deixem o like abaixo. No papo reto de hoje o primeiro inscrito é o nosso velho conhecido Luiz Caminoto. Eu falo para você amigo inscrito que os goleiros acabam não tendo a mesma oportunidade que os demais da linha de frente. Por conta de sempre ter um nome fixo quando o titular não está presente. E vejo que esse nome hoje é o Vinícius Silvestre por enquanto que vem até me surpreendendo com suas grandes defesas. E também acho que temos excelentes opções na categoria de base que conseguiriam algum tipo de espaço no profissional. E por conta dessas faltas de chance que sou totalmente ao favor de que a gente aceite emprestá-lo sem pensar duas vezes. Como aliás fizemos com o Silvestre. Pois dessa maneira conseguiremos ver a evolução deles para saber do retorno que teremos uma vez mais bem preparados. E falo aqui também para quem não tem noção, a gente investiu tanto em nossa base que muitos clubes da série B do Marcelo Moreno. Vem procurando o nosso clube para levar certos destaques daqui. E eu quero saber se vocês conhecem algum outro goleiro que vem brilhando em nossa categoria de base além dos habituais de sempre. Pois me digam aí. Muito obrigado inscrito Luiz por interagir aqui comigo. Até mais. Agora o último inscrito é o Joarlison Souza. Eu vou ser bem sincero com vocês inscritos de que pelo que venho vendo nesse momento não há nenhuma negociação do nosso clube com ele. E creio que se for mesmo ter alguma coisa só veremos quando a janela de transferências de lá abrir para ter as devidas dispensas dos clubes europeus. E digo aqui para todos que a vontade da nossa presidente é a de buscar pelo menos um grande nome para brilhar com o nosso manto. E ser bastante importante para o nosso marketing é o que chamamos de Seleleila. E mesmo que não seja ele temos outras opções que já estão na mira da nossa diretoria e como costumo sempre falar aqui. O que nos resta agora é esperar o que vai ser feito daqui para frente. Pois o nosso papel de pedir as contratações a gente vem fazendo e isso há um bom tempo, não é mesmo? Muito obrigado inscrito Joarlison por acompanhar o canal Nação Alviverde. Um grande abraço Alviverde do HPzão. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando. Pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Até amanhã e avante Palmeiras.